1862, Rua da Esperança, uma das vias que chegava ao Largo da Sé. Lugar de moradores pobres, escravos, vendedoras, prostitutas e armazéns de bebidas. Vemos aqui negros e mulatos, homens, crianças, mulheres. Igreja e convento de São Francisco, com um grupo de homens brancos, futuros advogados. Num tempo em que nem o Rio de Janeiro possuía um curso de direito, os filhos da elite brasileira tinham que morar temporariamente na pequena cidade caipira, conhecida como um burgo de estudantes. Virada do século XIX para o XX, provavelmente ex-escravas ou descendentes lavam roupas à beira do rio Tamanduateí, área alagadiça ao pé da colina histórica. A ponte do Carmo fazia a travessia na direção do Brás. 1910 21 anos após a assinatura da Lei Áurea, resquícios da escravidão sobrevivem no cotidiano da cidade. Enquanto os trilhos de bondes são instalados, as construções de taipa trocadas pelas de alvenaria e o trabalho escravo pelo assalariado, desocupados e desvalidos, aparecem nas ruas. Assim como empregadas domésticas. A área próxima ao mercado dos caipiras, junto ao porto geral do Tamanduateí, por onde chegavam os produtos. Ali os chamados caipiras se encontravam com os imigrantes recém-chegados na cidade, logo envolvidos em atividades comerciais. Ainda na região do mercado, um homem vende frutas. Sua roupa, feita de tecido grosso, alude a um universo rural. No centro da cidade, um homem de bigode, chapéu e sapato, aparentemente imigrante, vende vassouras, escovas e cestos. Em contraste com a cena anterior, tudo aqui remete ao universo da manufatura pré-industrial. 1940. Um realejo atrai a atenção de garotos, jovens e adultos. O aspecto lúdico da cena contrasta com o paletó e a gravata das personagens. Japoneses, italianos, europeus do leste, turcos, sírio-libaneses e tantos outros povos não são coadjuvantes. Eles têm papel central na construção de São Paulo. Na cidade que cresce, o comércio ambulante de rua está por toda parte. Engraxates. Artigos religiosos. Feiras livres, aqui na rua Oscar Freire. A fragilidade do equilíbrio em um guarda-corpo partido é semelhante à situação social instável de muitas famílias na grande cidade. Pacaembu, a multidão se aglomera em todos os lugares possíveis para assistir às partidas de futebol, dentro ou fora do estádio, em verdadeiras árvores humanas. A fotomontagem, de inspiração expressionista, insufla o crescimento febril da cidade. Feito um gigante no meio da rua, o menino jornaleiro expõe as notícias do dia como o regente de uma sinfonia metropolitana de buzinas que começa a ser tocada. Sintonizados pelo rádio, pelas revistas e jornais, os paulistanos estão conectados com os acontecimentos mundiais, do início ao fim da Segunda Guerra Mundial. O crescimento de São Paulo está diretamente ligado à ferrovia. O trem foi o encarregado tanto do escoamento de café e de produtos industriais, quanto do transporte de gente chegando na cidade. Início dos anos 50. Imensas levas de pessoas fogem da seca e da miséria no Nordeste, em busca de emprego, de parentes e de melhores condições de vida. Pessoas sozinhas, famílias inteiras, com trouxas de pano ou malas. A habilidade equilibrista é um dos pré-requisitos básicos para a sobrevivência. Primeiro destino. Hospedaria dos Imigrantes, no bairro da Moca, que a partir desse momento deveria ter passado a se chamar Hospedaria dos Imigrantes e dos Migrantes. Nos anos 50, são quase um milhão de imigrantes brasileiros que chegam a São Paulo, criando um contingente de mão de obra fundamental para o desenvolvimento da cidade, na indústria e nos serviços. Mas muitos, sem conseguir se adaptar ou arranjar trabalho, acabam tendo que voltar para seus lugares de origem. No final dos anos 60, recebem do governo militar uma marmita e uma passagem até o Brasil. Salvador para uma viagem de sete dias em vagões de madeira vermelha, que ficaram conhecidos como o Trem do Diabo. Em São Paulo. Sem casa, sem cama, sem travesseiro, no chão, mal coberto. Outros usos da calçada. Será esse homem um entregador de supermercado em horário de folga? Minhocão. Minhocão. Cidade sem céu. Os viadutos não deixam de ser personagens de um lugar para o qual os automóveis são os cidadãos. A densidade nos calçadões do centro. O olhar desce até o chão, atraindo a curiosidade dos passantes. Vistas de baixo, as pessoas ganham a escala monumental da arquitetura. A escala monumental da arquitetura. Homem-sanduíche em frente ao McDonald's. Vende-se e compra-se qualquer coisa. O corpo é apenas mais um suporte de anúncios. Anos 2000, forró na Praça da Sé. A noite oferece muitas possibilidades. As ruas e praças de São Paulo, apesar de tudo, são cada vez mais lugares de celebração e de diversidade. A maior cidade da América do Sul continua sendo um pouco caipira, ou sertaneja. ree. A linha do Sul toda. Neste我知道, e para aestra da América do Sul está naver плохas, Até a vida da América do Sul. A置ende-se e por informação que informam naquela Fedora a América do Sul está ou suerte da América do Sul. Vai sair normalmente ao motivo Kam. Toda mudançada!